Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma novidade que na verdade promete ser tendência para os próximos anos. Inclusive, esse ano parece que vai vir com tudo. Qual é essa nova tendência? Vocês já devem ter visto, provavelmente, algum filme que estava no meio do processo e de repente o ator principal ou um dos atores vem a falecer. E agora, como continuar o filme? A gente interrompe, mas já gastou dinheiro com isso, às vezes está no final do filme e o que a gente faz? Mata o protagonista do filme? Mas não faz sentido porque não era para terminar assim. Então, o que fazer? Então, com a ajuda da tecnologia, efeitos especiais, tem surgido, já existe, filmes, inclusive, com esses efeitos especiais, que pega essa pessoa, a pessoa que já morreu, e traz ela de volta para as telonas, para os filmes. E consegue meio que enganar as telespectadoras, fazendo de conta que a pessoa ainda estava ali, que fez o filme até o final. Mas, na verdade, é tudo computação gráfica. E tem já alguns filmes, inclusive Velozes e Furiosos, você deve lembrar. Aquele ator lourinho, que fazia o filme, o nome dele está aqui. Ele morreu, estava no final do filme, então eles utilizaram um pouco do irmão dele, que é meio parecido, e a computação gráfica para fazer como se o ator ainda tivesse, como se ele tivesse terminado o filme. Mas, na verdade, nas últimas cenas finais, ele não participou. E parece que a moda está pegando, já vai vir a tendência, e já tem vários outros filmes que já estão pensando em trazer atores mortos, né, que já faleceram. E, inclusive, tem um filme que eles querem fazer do início ao fim, com um ator que morreu já, que fez muito sucesso e morreu muito jovem. O nome dele está aqui. Então, ele estourou, fez muito sucesso, e eles querem recriar, já tem autorização da família, já está tudo ok. E eles vão fazer esse filme com ele, em computação gráfica, do início ao fim. Bom, então vamos lá para os pontos positivos e negativos. Quem é fã, quem era fã, com certeza vai adorar rever o seu ator, lá na telona, de novo. Por outro lado, já existe tantos atores, e é tão difícil assim você conseguir um destaque, um ator principal, um filme protagonista com uma concorrência tão grande. E agora, utilizando os que já morreram, pode dificultar um pouquinho ainda mais, né. Mas, é os efeitos da tecnologia e no mundo moderno. E outra coisa também é o Caxi. Para quem é que vai o Caxi? Porque ele já está morto, então, ele não tem direito a receber nada. Mas, é a imagem dele, é direito, provavelmente, da família, que vai com certeza receber aí uma grande parte aí do Caxi, se não tudo. Então, pessoal, o que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e deixe seu like.